Olá, bom dia, sou Gonçalo Soares e na rúbrica 2, Batalha Ofrece, Desporto e Cultura. Vamos ter uma aula de ginástica geriátrica. Vamos começar com um breve aquecimento, depois a fase fundamental e no final um alongamento. Vamos começar, vamos começar a mexer as pernas, para o lado e para o outro. E a espira, para o lado e para o outro. Vamos mover o braço, para o lado e para o outro. Vamos com o braço de lado e de fundo a desagarrar, junto a cada vez. Vamos com o braço, para o lado e para o lado e para o lado e para o outro. Muito bem, agora vamos com a perna, para o lado direito e a outra para o lado esquerdo. O aquecimento é uma fase muito fundamental numa aula. Temos de inspirar e expirar devagarinho, constantemente. Muito bem, vamos fazer agora um aquecimento do corpo todo. Vamos sentar pela cabeça, devagarinho, lentamente para o lado e para o outro. Mudar bem a cabeça, para o outro. Mudar bem a cabeça, para o lado e para o outro. Mudar bem a cabeça, para o lado e para o outro. agora sai de trás muito bem, agora a curtação do tronco para o lado direito para o lado esquerdo para o lado para o outro vamos dar a curtação da cintura devagarinho para o lado direito muito bem vamos mudar de lado para o lado esquerdo vamos ao joelho para o lado direito vamos para o lado esquerdo vamos com o pé e a mão vamos com o pé e a mão vamos com o pé do lado direito e a mão vamos trocar de pé ao pé do lado esquerdo muito bem agora vamos para a fase fundamental da aula vamos fazer os agachamentos e treinar os membros superiores eu vou explicar que é o exercício lentamente vamos fazer duas séries de 10 repetições vamos começar vamos começar com o agachamento os pés apoiados pelo chão vamos lá abaixo devagarinho um duas os pés não se movem uma duas três quatro cinco seis as costas sentem à direita sete oito nove e dez lentamente e expira e expira para descansar um bocadinho vamos fazer outra repetição de 10 exercícios outra vez vamos lá deve apoiar-se no chão e vamos lá uma duas costas sempre direita três e expira e expira e expira e expira cinco quatro três dois um zero descansa 30 segundos quem tiver água é muito importante hidratarmos postas metas vamos passar para os membros superiores eu vou explicar é costas direitas as duas mais ao mesmo tempo vamos tentar ficar as duas ao mesmo tempo é só inspira toca e expira larga o ar do couro viram vamos fazer 10 vezes duas deputições vamos lá vamos lá inspira expira vem lá do couro vamos lá devagar duas três quatro cinco seis costas sempre direita sete oito nove e dez descansa vinte segundos para passando outra vez fazer mais dez exercícios vamos lá quatro quatro uma inspira toca lá em cima duas três quatro cinco seis sete sete oito nove vamos para baixo vamos descansar e dez vamos à última e inspira expira muito 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 bem não se esqueçam sempre duas séries de dez exercícios certo agora vamos levar para os membros inferiores outra vez uma perna cada vez apoiamos o pé do lado esquerdo no chão o pé do lado direito está levantado equilíbrio vamos tentar ir lá mais uma duas três manter o equilíbrio quatro cinco seis sete oito nove as costas direitas dez descansa entre vinte a trinta segundos para mudarmos perna esta fase este exercício é muito importante para o equilíbrio temos de manter o equilíbrio fixar um ponto vamos lá mais dez do outro lado apoiamos o pé do lado esquerdo e vamos lá uma duas três quatro cinco as costas não dobram seis sete oito nove dez descansa agora vamos para o relaxamento do corpo esta fase é muito importante para vocês não terem dores no dia a seguir vamos começar a espicar do braço lentamente lá à frente lá à frente aguenta um bocadinho olhar para a frente muito bem vamos lá atrás braço braço esticado costas direitas olhada para a frente as costas devem estar sempre direitos muito bem agora vamos usar a cabeça lentamente para o lado direito e para o lado esquerdo para o lado direito e para o lado esquerdo devagar para um lado e para o outro vamos trocar de lado muito bem esticado 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 é mesmo para relaxar os músculos lentamente mesmo agora vamos tentar trocar com o braço do lado direito na orelha esquerda aguenta um bocadinho aqui vamos trocar de braço agora o braço do lado esquerdo tem que trocar na orelha direita muito bem muito bem muito bem muito bem mudar a cabeça para trás lentamente cuidado cuidado para não caírem apoiamos as mãos nas costas e olhamos para cima cuidado para não caírem para trás muito bem muito bem agora vamos olhar para baixo muito bem muita saldo dos ombros para a frente devagar a respiração é muito importante nestes exercícios agora para trás muito bem vamos mutação da cintura agora pernas afastadas vamos tentar tocar com a mão direita na perna esquerda e aguenta lá um bocadinho agora vamos tentar tocar com a mão esquerda na perna direita pernas afastadas muito bem vamos unir os pés e vamos tentar tocar com a mão e vamos tentar tocar com a mão com os pés aguenta 10 a 20 segundos pernas esticadas não podem ser dobradas e aguenta muito bem descontrair descontrair os músculos todos abanar o corpo espero que tenham gostado para a semana há mais aulas obrigado e e e e e e A CIDADE NO BRASIL